Fala galerinha ligada aqui no blog do Futehawks Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 E hoje galera eu vou passar pra vocês aí a melhor configuração de controle tá pessoal Pelo que eu fui testando aqui e do jeito que eu também joguei a nossa live de ontem no canal Já pude notar que algumas mudanças que eu fiz aqui no controle realmente melhoraram um pouco a minha jogabilidade Então vou mostrar pra vocês aí passo a passo o que vocês vão colocar e o porquê tá pessoal Vamos lá então pra você que está aí tira a mão do pingolinho deixa aquele like E estamos aqui então na nossa configuração de controle pessoal Configuração de controle é sempre uma coisa muito pessoal pra todo mundo Mas você pode fazer alguns ajustes ali né Geralmente as vezes o jogo vem com algum tipo de tendência que é uma mexidinha aqui melhore ou pior essa tendência pessoal Então eu vou falar pra vocês um por um aqui as coisas que eu mudei tá Primeiramente aqui ó Configuração de comando padrão tá pessoal Eu tô usando o jogo na alavanca mesmo não tô sentindo nenhuma diferença Eu acho que na alavanca tá até melhor pra... Tá dando mais liberdade né O jogo tá bem solto então eu prefiro jogar na alavanca mas aí vai de cada um Eu acho que jogar na alavanca também é melhor pra trocar a mentalidade do time aqui no direcional em cima né Aqui no cursor tô jogando no semi assistido Cursor se desloca automaticamente no ataque Mas deve ser deslocado manualmente na defesa Pra mim o que eu tô usando tá muito bom tá pessoal Troca de cursor no jogo tá muito rápida Tá funcionando perfeitamente E é muito bom sempre jogar no semi assistido Porque você tem ali toda a parte da zaga Na tua mão né Você acaba trocando Na melhor hora É mais fácil jogar assim do que deixar tudo automático E às vezes o computador mesmo erra na troca de jogador Você acaba levando um gol de bobeira Então sempre assistido por aqui Indicador de próximo jogador Isso daqui é mais usado em partidas cooperativas tá Então deixem no sim Tipo de cursor não Aqui pessoal é pra você acabar configurando aqui O que você quer que aparece em cima da cabeça do jogador Você quer que aparece o número do seu controle Controle 1, controle 2 O nome de quem tá jogando Ou até o nome do próprio jogador Mas aqui eu também deixo não Eu acho que atrapalha um pouco o monte de letraiada Em cima da cabeça do jogador Então deixo não Nível do auxílio de passe Aqui eu modifiquei tá pessoal Eu tô jogando aqui no 2 Testei ontem no 1 Testei no 2 Achei que no 2 O toque de bola ficou um pouco mais fluido né O jogo tá muito focado em toque de bola Então Às vezes você tá jogando Na correria E acaba apertando um pouco mais o botão E um toque a mais que você dá O domínio de bola do jogador Acaba ficando prejudicado né Ele domina a bola meio errado né Então o auxílio de passe nível 2 Ele tá dando um toque de bola um pouco mais macio tá pessoal Pelo menos eu notei isso É uma diferença pequena Mas joguem por exemplo Cinco partidas no nível 1 E cinco partidas no nível 2 Vocês vão ver que o toque de bola no nível 2 Melhora bastante tá pessoal Tipo de lançamento Tipo de chute Eu aconselho a vocês Só mudarem isso aqui Se vocês forem treinar bastante mesmo Eu acho que hoje mesmo Aqui no canal Sai aí um tutorial De chute avançado Já testei Chute avançado Tá muito legal E guia de precisão sim tá pessoal Pra você Acabar aí É Chutando melhor no gol né Acertando mais o alvo né Então ele dá ali uma Ele dá ali uma Um norte ali Mais ou menos né Um auxílio Pra você Chutar em direção ao gol Tocar melhor a bola Então Deixem no sim aqui Guia de precisão Aqui eu já coloco não tá pessoal Não acho que precisa disso É Você colocar no sim Isso daqui Tira muito da sua liberdade E acaba ficando um jogo muito automático Então Deixem no não Se tem mais liberdade de toque de bola Fica bem melhor Guia de posicionamento Sim Aqui é mais usado Pra partida cooperativa O drible automático Deixem no sim também É Tá muito bom O drible automático O jogador que tem habilidades especiais Ele Ele acaba usando O drible Sozinho Sem você ter que ficar apertando Muita coisa né É Eu mesmo jogando ali com o Neymar Ele faz muitos dribles De forma automática Só você mexendo Normal aqui na Na alavanca Carrinho automático Pessoal Deixem no não O carrinho automático Ontem mesmo O cara fez um pênalti Aqui na live Eu tava jogando O cara fez um pênalti Sozinho né O atacante sobrou Meio em diagonal Na cara do meu gol E o goleiro Tava na bola Cara E o meu zagueiro Foi lá sozinho No meu maior carrinho Dentro da área É um absurdo né Então Deixem no não Isso daqui Porque tá meio maluco Esse negócio Os caras Tão metendo Carrinho por trás Sem noção Então Deixem no não E o controle de companheiros Pessoal Tem um assistido E o manual Tá Eu sempre deixo no assistido Porque você seta O jogador companheiro No L1 Você segura L1 E a alavanca E o jogador Ele corre em direção Ao gol Sozinho Você não precisa ficar Controlando mais ele Eu acho que é mais prático Quem quiser Pode usar também no manual Só que no manual Você seta o jogador No analógico E L1 Só que aí Você tem que controlar Para que direção Ele vai Então Você seta ele Põe para a esquerda Ele corre para a esquerda Corre para a direita Né Eu prefiro mais jogar no assistido Porque fica melhor Você já seta ele logo Ele corre em direção Nas costas do zagueiro E você já consegue lançar Rapidamente Tá pessoal Então Essa configuração aqui Para mim Por enquanto Ficou a melhor Para quem está assistindo Esse vídeo agora Por enquanto Essa é a melhor Mas para quem for assistir Estiver assistindo Esse vídeo Sei lá Em janeiro Em fevereiro Por aí Pode ser que A configuração Tenha mudado E aí eu vou atualizando Esse tipo de tutorial Tá pessoal No momento Essa daqui Eu gostei bastante Testem aí E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido E hoje Saem mais vídeos Aqui no canal Valeu galera Tamo junto Vida longa O futebol aqui Valeu Fui